O meu sonho é ter metade desse seu amor E sorri como sorriu Quero um dia dar motivos pra te orgulhar E em forma de canção eu vim me expressar Te falando tudo com a voz do coração Demonstrando toda a minha admiração Eu não sei o que te dizer Mas tentei no refrão Falar pra você Eu não sei se vai gostar Pra sempre eu vou te amar Meu herói Sei que contigo sempre posso contar Nada no mundo tomará seu lugar Minha admiração, meu céu, meu chão, meu ar, meu mar O seu conselho sempre é o melhor Mesmo não estando juntos sei que não estou só Meu melhor amigo Eu sou seu fã maior Eu sou seu fã maior Sei que contigo sempre posso contar Nada no mundo tomará seu lugar Minha admiração, minha admiração, meu céu, meu céu, meu chão, meu ar, meu mar O seu conselho sempre é o melhor Mesmo não estando juntos sei que não estou só Meu melhor amigo Eu sou seu fã maior Meu sonho é me tornar o que você se tornou O meu sonho é construir o que você construiu O meu sonho é ter metade desse seu amor E sorrir como um sorril Quero um dia dar motivos pra te orgulhar E em forma de canção eu vim me expressar Falando tudo com a voz do coração Demonstrando toda minha admiração Eu não sei Não sei o que te dizer Mas tentei no refrão Falar pra você Eu não sei Se vai gostar Pra sempre eu vou Te amar Meu herói Sei que contigo sempre posso contar Nada no mundo tomará seu lugar Minha admiração, meu céu, meu chão, meu ar, meu mar O seu conselho sempre é o melhor Mesmo não estando juntos sei que não estou só Meu melhor amigo Eu sou seu fã maior Sei que contigo sempre posso contar Nada no mundo tomará seu lugar Minha admiração, meu céu, meu chão, meu ar, meu mar O seu conselho sempre é o melhor Mesmo não estando juntos sei que não estou só Meu melhor amigo Eu sou seu fã maior 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 Eu sou eu Obrigado.